Cara, esse bug, esse bug ele não tem só nesse jogo, tá ligado? Ele tem no... ele tem no... Ele tem no outro jogo, tipo, tanto que a solução desse bug É do... é do... é do jogo do Crash Bandicoot, mano Pra ter noção É o mesmo DLL que o cara fez, ele funciona nesse jogo aqui também, entendeu? Eita, como eu sou gostoso Negociador no local Demito Negociador no local Não para, eu, eu Sem ela eu não vou Eu não vou? Como é que eu pego nessa porra? Eita, caralho Pega no mouse Pra porra desse quadro, viado O rapaz falou que não ia ter live Deu uma... deu uma compéria nos histórios lá direitinho, meu querido Por favor, salva minha menina Pisa Lalia Salva, vou salvar, né, mano? Bistinha Ser vivo, né, cara? Eu posso não ser vivo, mas eu sei que as pessoas tem que ser, eles precisam ser vivos Vou dar uma olhada aqui nesse quadro E o Philips, né, assim, né Caralho, eu consigo... Nossa, mano, eu consigo ver a data pra acessar a galera sem conhecer Caralho, o quadro é estilo 3D, deixa eu ver aqui E como eu vou pegar o peixe de volta, não? Jogar no chão Caralho, a equipe tá pronta para agir, é toda hora Eles humanos são falhos Fale com o Cap Capitalo, em primeiro Fala Capi Allen Cheguei, hein, o pai tá on Caralho, fala Caralho, fala Ah, é Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço Se ele cair Cara, esse chute parece ser muito foda, mano Nome do Divergente Você sabe o nome? Eu não faço ideia Isso importa? Precisa de informações pra escolher uma abordagem Comportamento Divergente Choque emocional Código de desativação Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só O que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito nessa porra de androide Ou eu vou dar Hummm Vamos olhar daqui Caralho, viado Aparecido, não me diga Olhar do óbito, é 7h29 É isso aqui Hemorragia no lombo superior do pulmão Pneumorata Ai, ele morreu de causa natural Porra Hemorragia no lombo inferior do pulmão Caralho Caralho, esse cara morreu e sofreu, tá Experimenta de calibre 355 Rim direito perfurado Ele apanhou Ele apanhou Ah, dá pra reconstituir O cara pegou ele Já entendi já tudo O cara pegou ele Bateu nele E começou a dar E depois deu um tiro nele Não foi? Pode ter certeza, pô Olha aí, ó Tem que proceder para uma nova pista Ué Cadê o cara? Caralho, ele levou um tiro só e pulou e... Pô, tem essa hemorragia toda Mentira Constituiu tudo errado Mexeu com mulher casada, né? Certeza, mano É É Estou servindo para procurar uma nova pista Sim Ah, tá Caralho, ele foi dois tiros, véi Ah, pô Entendi Eu tô um no ombro Caralho, ele foi três tiros Nossa Não, mano É Acontece, né? Aqui, ó Tem uma pista ali, ó Ah, tudo bem Ah, agora eu posso sair Vocês no canto ali, ó A compra do Android e a mesa de feitos já foi registrada A FiberLife agradece a sua preferência Ela para ser substituído Não tiver, gente Ele seria o quê? Tem uns Android, né? Porque um diálogo, a ação, geralmente Eita, caralho Homem ferido Repito Homem ferido Retirada imediata Rapaz Eu tô sentindo que ele tá dando uma cara de freirezinho aqui, viu, mano Luciano Ronaldo Viu esse jogo? Eu não sei exatamente o que Tá, foi o negócio aqui Tá, é Vasculha o quadro, vai ver Ah, não, não Só um motocicpianco Policialidade do Deft For o primeiro a chegar Aconteceu, o patrão Marce falecido Beleza Resíduos de pólvora Ele atirou, véi Só um disparo Ele atirou E teve uma bala Ele atirou e levou um tiro Simples Ele atirou, mas não conseguiu ser tão Ficar no tiro dele Burrão Ou se eu trocar nada Ah, não Eu acho que ele atirou Ele caiu, não foi? Ele chegou, ó O cara atirou primeiro Porque o policial não pode atirar, né? E aí ele levou o tiro Eu acho que ele deve ter morrido na hora que Ele deve ter atirado sem querer, não? Ele não foi uma porra Efeito testemunho O tiroteio Nossa, a criança viu, mano O policial atirou onde tiver, gente Falei, pô Não falei pra vocês, pô Olha lá, ó Ele atirou, pô Deve uma trocazinha de tiro aqui, ó Só que o cara atirou primeiro, pô É, tem alguma coisa aqui nessa sangue Ali, ó A arma dele, ó Arma localizada Ah, a arma tá aqui, mas eu não consigo pegar Pronto pra dançar Bichos examinados Agora vasculhou o quarto do refém Pô Eu não sei onde é a porra do quarto do refém, meu irmão Ui, eu tô aqui no meio aqui Que mó puta Tem que ter cuidado Porque parece que os bichos morrem, tá ligado? Ah, o quarto do refém é aqui, né? Não tem nada aqui Viu a mira dele? O filho da puta Não é a uma É, mano O cara é treinado, né, pai? Achando que tá num... Ah, ah Aqui é a arma que o criminoso lá tá usando, será? Conhecida como o quê? É, não Essa daqui, ela é... Não, essa aqui é mesmo 13.5, ó Munição de caixa 13.5, ó Cara, tem uma porcentagem ali que eu percebi, ó Chance de sucesso Tem mais de 50% de chance de eu conseguir fazer as coisas darem certo, tá ligado? Só que pode falhar, mano Se falhar, eu acho que eu morro, eu perco o personagem Um bagulho assim, entendeu? Tem que tá ligeiro Aqui, ó Aqui vai ser o quarto da criança, velho Caralho, tecnologia Esse é o Daniel, o Android mais legal de todos Diga oi, Daniel Olá Você é o melhor E serem vocês juntos? Cara, irmão, eu sou muito... Calculo, irmão, eu pareço o Thomas Shelby, irmão Tipo assim, a personalidade, irmão É do homem, cara Já aumentou um tempo aqui Acho que o Daniel... Ah, cara, será que é o Daniel que tá fazendo essa maldade aí, cara? Vem cá, estrangeiro Valeu, Bruno, obrigado pelos dois meios, irmão Bom, a criança não ouviu os tiros Ué, mas se eu não peço ela ouvir... Por quê? Se ela viu, foi o cara... A matou a polícia lá na frente dela Quatro Efei masculhado, entendo o que aconteceu, beleza Bom, eu tenho 60% de chance de dar certo Agora eu preciso salvar o Efei Eu preciso localizar o Efei Vamos lá agora Já entendi o que aconteceu já Deixa eu passar aí, irmão Vamos fazer aqui pra analisar Caramba, eu tô com medo Porque, mano, não tá uma chance muito alta assim Não, rapaziada Tá porreto mesmo, mano Aquele ali tá vivo Eu vi a perna se mexer Será que eu saio... Mano, eu vou sair, velho Vou arriscar, vou arriscar Porque eu acho que eu já sei o suficiente, mano Ai, que susto, caralho Porra Não chega perto, eu me jogo É o Daniel, cara Não, cara, não faz isso Caralho, Daniel Que isso, Daniel Vai, vai, vai Nome 1, nome 1 Oi, Daniel Como? Meu nome é Connor Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você Vim tirar você dessa situação Nossa, a gente está... Calma, Daniel Calma aí, Daniel Calma aí, filho da porra Vamos trocar em... Nossa, eu não preciso trocar em ideia com ele Vê como é que você vai trocar em ideia com ele Sei que está agitado, Daniel Mas tem que confiar em mim E deixar eu te ajudar Eu quero sua ajuda Ninguém pode me ajudar Eu só quero que tudo isso acabe Eu... Eu só quero que tudo isso acabe Vai acabar, Daniel Da melhor forma possível, cara Possível causa Você é Emma Eu sei que a Amy e você eram apegados Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu pra mim E aí, mano Eu achei que ela me amasse Mas eu estava errado Era igualzinho aos outros humanos Daniel, não Calma, calma Não é possível, calma Eles estavam prestes a te trocar E você ficou magoado Entendi Foi o que aconteceu, né? Eu achei que era parte da família Achei que me amassem Mas eu só era um brinquedo Que iam jogar fora Porque já se cansaram Tá, entendi M é a criança, né? Vai andando Você tem um defeito, Daniel Você tem um problema no seu software Vamos consertar você E vai ficar tudo certo Não preciso de conserto Eu funciono muito bem Calma, Daniel Calma Vai dar certo Vai dar tudo certo Daniel Eu não aguento mais esse barulho Esse helicóptero tem que sair daqui agora A situação feita como ela Caralho Isso que a cara respeita sim, mano Uma magnitude, né, velho? Eu fiz o que você queria Aí, Daniel Vamos trocar ideia, pai Tem que confiar em mim, Daniel Solte a refém E eu prometo que tudo vai acabar bem Aí, caralho Peguei um confesso na porra nele, cara Quero meu caminho livre Cara, porque ele matou muita gente, mano Ele tá muito esnorteado Quando eu estiver fora da cidade Eu solto ela Pra que eu ficar se negociar Isso é impossível, Daniel Deixa a garota ir E prometo que não vão te ferir Aí, ó Eu não quero morrer Não te matar não, irmão Que é isso, pai Você não vai morrer Quem só vai conversar Ah, 100% porra Ok Confio em você Nossa, coitada da criança, mano Tá toda... Nossa, mano Eita porra Caralho Nossa, ele vai atirar em mim, viado Mentiu pra mim, Conor Mentiu pra mim Nossa, eu vejo que eu não vou ter pra ele atirar em mim, cara Carai, cara Frio da porra, mano Mano, ele só virou sem expressão nenhuma, parceiro Ah, porra Mano, meu olho deve estar toda uma merda Mas enfim, mano O jogo é foda, tá? Tchau Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho